Este é o comunicado que está viralizando nas redes sociais, informando e agradecendo a comunidade que votou e ajudou a APAI a vencer o concurso online da empresa catarinense Renovige, realizada por ocasião do Dia da Criança. A APAI vai receber placas fotovoltaicas para gerar a própria energia. Os rotarianos, assim como foi realizado na campanha que foi vencedora o Remanso da Pedreira, encamparam a divulgação do concurso. A gente utilizou da capilaridade aqui dos clubes da Rótere, com toda a sociedade unida, a gente conseguiu aí todos os votos, as indicações necessárias para levar o sistema. Em pouco tempo, a APAI vai poder usar o que hoje gasta com energia elétrica em outros projetos. Esse recurso que era gasto com energia, a APAI pode então destinar para a sua atividade fim, que é cuidar do bem-estar das nossas crianças especiais.